Estamos de volta ao vivo para falar que mais de meio milhão de estudantes voltam às aulas em Santa Catarina, hoje na Rede Estadual de Ensino, Paulo Miller. Vamos ao vivo então até o maior colégio público aqui de Santa Catarina, a gente está falando do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, que inclusive, se eu não me engano, chegou a ser o maior colégio público da América Latina, já teve esse título. Quem está lá ao vivo com a gente, Paulo Metlin, mostra a movimentação para a gente aí. Voltamos, viu? E olha só, ansiedade a mil, principalmente quem está retornando para o último ano, no caso dos estudantes do ensino médio. Como vocês disseram, esse é o maior colégio estadual aqui de Santa Catarina, unidade de educação, são mais de 5 mil alunos. Claro, a preparação começou bem antes para receber todos esses estudantes. É por isso que eu vou falar a partir de agora com o coordenador geral aqui do espaço, o Vendelin Borguesan. Diretor, coordenador, me diz o seguinte, expectativa a mil, como que a escola se preparou para receber todos os estudantes? Bom dia. Bom dia. Já durante o mês de janeiro, a gente fez toda uma preparação e uma organização, no sentido de fazer a limpeza das salas, organização dos espaços, cuidar dos espaços, ver a climatização, ver o que, consertos eventuais que se tem para fazer. Então, isso foi todo o mês de janeiro. Já no dia 5 de fevereiro, daí os professores retornaram. Foi uma semana intensa de planejamento, de preparação. Os professores se reuniram, organizaram o planejamento de cada um, fizeram as suas aulas de cada professor. E aí, então, acho que estamos encaminhados, estamos preparados para o ano que se inicia no dia de hoje. Acho que as expectativas, só a nossa comunidade soma mais de 5 mil alunos. Então, há uma ansiedade. Os alunos já, durante todo o período, mesmo de férias, vinham, às vezes, procuravam a escola, queria lá a sua declaração, o seu atestado de matrícula, para poder já começar a se organizar, comprar o passe. Então, acho que nós estamos encaminhados para um bom ano letivo. As expectativas são boas, os professores estão também muito bem preparados. Naturalmente, existe essa ansiedade. Como que funciona esse primeiro dia? Há alguma atividade específica para deixar esses estudantes mais tranquilos, podemos dizer assim? Esse primeiro dia é um dia em que a gente conversou com todos os professores nessa semana, que é um acolhimento para o aluno se reconhecer dentro da escola, para ele perceber a importância que tem uma escola na vida dele. E, então, foi uma semana que a gente tem que acolher, encaminhar, tirar as dúvidas, minimizar as ansiedades, cuidar muito da saúde mental, que é muito importante, para ele conhecer quais são os setores da escola. A escola é grande, são mais de 150 turmas, então a escola é grande, o aluno começa a se reconhecer, ele começa a perceber quais são os apoios que a escola tem, que é um núcleo de prevenção, o que ele tem que fazer para o passe escolar, quem tem direito, os apoios, auxílios que o Estado ajuda o aluno. Então, esta semana é de acolhimento, de ele entender a escola, conhecer os setores e dar prosseguimento da vida dele de estudante. Muito obrigado pelas informações, vou liberar o coordenador aqui do espaço, que é também diretor, né? Porque o seguinte, a ansiedade é mil e não só dos estudantes, mas dele também, está andando para lá e para cá, para coordenar toda essa galera. E olha só, a gente não vai deixar de falar com os estudantes também. Eduardo, está no terceiro ano do ensino médio, agora, retornando. Você disse para mim mais cedo que a tua preparação não começou em fevereiro, né? Começou ano passado, é isso? Bom dia. Bom dia. Então, já começou já final do ano passado, assim que terminou o segundo ano. Esse ano já vim preparado, já vim pronto. E focar já desde o começo dos estudos, já visando a formatura no final do ano. É quase uma despedida, né? Tem uma ansiedade em relação a isso? Vai estudar com os mesmos colegas do ano passado? Sim, sim, tem essa ansiedade, né? Ainda mais já com a turma que eu estava e já me despedindo aos poucos aqui da escola. Tá certo. Muito obrigado, boa sorte para ele, terceiro ano. E olha só, outra colega que eu fiz aqui, me diz o seguinte, terceiro ano, ensino fundamental? Segundo ano do ensino médio. A expectativa de retornar este ano? É meu primeiro dia de aula, então eu estou mais expectativa ainda. Tem uma ansiedade? Tem, tem bastante. Não tem como fugir, né? Sim. Ainda mais que é o penúltimo ano, a gente fica ansioso para ir para o terceiro ensino médio, acabar logo de uma vez. Ansiedade está para o ano que vem, então? Também, também. Já pensam que vai cursar? Medicina. Ele me diz o seguinte, ansiedade é controlada com os amigos se eles estão na mesma sala de aula? Com certeza, é bem mais fácil, bem mais fácil. E o que você diria para quem talvez não consiga vir hoje, vai começar amanhã ou semana que vem, para controlar a ansiedade? Olha, aproveita para descansar bastante, porque acordar cedo é meio complicado. E aproveita para ver TV, ficar mais com a tua família, acho que isso ajuda bastante. Tá bom, muito obrigado. Boa sorte, Vitória. Vitória, obrigada. Obrigado, Vitória. E olha só, ela falou sobre assistir televisão, assiste a NDTV, né? Para ficar de olho aqui nas informações. Aqui em Florianópolis, está na rede municipal, tá? Tem uma informação mais de 36 mil alunos. Aqui engloba tudo, né? Ensino Fundamental e também Ensino Médio. Será que tem turma do Fundão? Será que esse pessoal aqui é turma do Fundão? Deixa eu sentar aqui no meio. Olha só, é turma do Fundão? É, né? Tem que ser, né? Tua expectativa para esse retorno em 2024? Ah, que seja tudo certo aí para todo mundo, uma boa aula para todo mundo e é isso, né? Terceiro ano do Ensino Médio ou Fundamental? Primeiro agora? Primeirinho agora. Ah, primeiro ano do Ensino Médio? Expectativa nas alturas. Essa galera aqui, me conta, quem são essas pessoas? Os alunos, né? Ah tá, não, esses aqui são os meus amigos aí, né? Vai tudo estudar aí junto. E aí, como é voltar em 2024? A gente espera que seja um grande ano, né? Infelizmente, ano passado a gente teve algumas reviravoltas, mas a gente tá na luta aí, tá prosperando. Bom ano pra você, bom ano pra vocês. Escutaram, né? Ó, 7h25, tá na hora, galera. Bora estudar, 2024 começou. E as aulas, literalmente, só estão começando, tá? É quinta-feira, pós-carnaval. Dizem até que o ano, literalmente, vai começar agora. Marta e Paulo. Paulo, bateu o sinal, libera o pessoal aí, ó. Bora pra sala de aula, bora estudar. Eduardo, lá, reta final aí. Último ano pra poder fazer o vestibular também. Gente, ó, de olho em medicina, né? O pessoal tá... Tá focado, né? Focado. Paulo, que incrível poder ouvir a palavra dos estudantes. A gente sabe que a missão é grande, né? Um ano inteiro de estudos pra muitos. O último ano de escola. Momento maravilhoso. E que gostoso, Paulo, poder ouvir o burburinho da escola, o recreio, a entrada. O mais legal desse momento, né? Reencontrar os amigos, né? Eu, na minha época, quando eu voltava pra escola, voltava, assim, das férias, era ver os amigos também e o recreio, né? Coisa boa, né? Saudades. Deu uma nostalgia aqui.